Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é vídeo de top 5 baratinhos. Eu separei 5 produtinhos que tem um preço acessível e que valem a pena, então vem comigo. Então vamos lá gente, vou mostrar para vocês os 5 baratinhos que eu separei para esse vídeo, que eu tenho usado, que eu tenho gostado muito, que eu acho que valem a pena vocês conhecerem, tá? O primeiro deles é esse óleo da Panvel, da linha de Tea Tree, ele é um óleo facial indicado para cravos e espinhas, tá? Ele não é um óleo essencial puro, mas ele tem óleo de Tea Tree na fórmula, então você pode usar ele pontualmente nas espinhas ou você pode aplicar no rosto todo, ou misturar no hidratante, gente. Então, as duas formas que eu mais gosto de usar é pontualmente quando eu estou com aquelas espinhas mais inflamadinhas, porque ele ajuda a secar, ou então quando eu estou com, sabe, perto da pré-menstruação, na TPM, que começa a surgir, que a pele começa a ficar com mais tendência à acne, eu gosto de misturar uma ou duas gotinhas no hidratante, tá? Porque ele ajuda no controle das acnes também. Então, é um produtinho que vale muito a pena conhecer, tá, gente? O preço dele, se eu não me engano, gira em torno de vinte e poucos reais, eu não lembro exatamente o preço. Se eu lembrar, eu vou deixando o preço dos produtos aqui pra vocês, tá? Mas é um produto que vale super a pena conhecer. Eu já testei outros óleos de Tea Tree, inclusive já testei óleos que são 100% puros, e ele não fica nada atrás, tá, gente? Ele tem um excelente custo-benefício, funciona, gostei demais. Ele é bem parecido com o óleo da The Body Shop, só que o da The Body Shop é mais caro, né? Esse aqui é mais barato. O próximo produto é um protetor solar. É esse protetor solar da Onda Skin, que eu tenho usado já há uns dois meses. E, gente, ele é um excelente protetor solar. É uma marca que é mais natural, ela é uma marca vegana, cruelty-free. E esse protetor solar aqui, ele tem uma textura mais mousse, mas ele espalha muito bem no rosto, ele deixa a pele hidratada, tá? Ele não deixa a pele sequinha, não é um protetor mate, opaco, tá? Mas ele não deixa também a pele oleosa, a pele fica com um vício bonito, fica equilibrada, eu gostei demais. Ele é super resistente também, resistente à água, resistente à suor, ele tem fator de proteção 60, tá? E por que eu acho que ele é um produto baratinho que vale a pena? Ele custa R$42,50 no site da marca, mas, gente, a embalagem tem 100ml, isso mesmo, 100ml, tá? Por exemplo, o Biore, é que tá tudo aqui, tem 50 gramas, tá? Esse aqui é o Biore Aqua Rich, ele tem 50 gramas e ele custa R$68,00. Esse aqui, ele tem 100ml, ou seja, praticamente o dobro desse aqui, né, gente? Custa R$42,50. Com a vantagem dele, eu tenho cupom de desconto lá no site da marca, tá? Então, se você se interessar, pode entrar lá no site e na hora de fechar a compra, você digita na abinha de cupom ANGELAIARU10. Você recebe 10% de desconto nas compras. E eles estão com uma promoção também, que acima de R$100 em compras, você tem frete grátis e ainda tem um brinde, tá, gente? Então, vale muito a pena, eu tenho amado esse protetor solar aqui. O próximo produto é um hidratante, é esse hidratante aqui da Tracta. É o gel creme hidratante anti-acne. Eu comprei, tem mais ou menos um mês, eu tenho usado ele já há umas duas semanas. E, gente, eu gostei muito desse hidratante aqui. Ele tem niacinamida na fórmula, que ajuda no controle da acne. Ele é um clareador também, então ele promete aqui clarear as manchinhas de acne, hidratar e normalizar a pele. Ele deixa a pele sequinha, mas sem ficar opaca demais, tá? Ele deixa um leve vício. É um excelente produto pra você que tem pele oleosa, pra você que tem pele com tendência à acne. Eu gostei demais. Ele gira em torno aí dos 20 e poucos reais também. E eu conheci através da Carol Varotto, lá do Instagram. E, gente, adorei. Muito, muito, muito bom mesmo. Aí eu quero indicar pra vocês um produtinho de cabelo, mas eu peguei dois, porque eles são da mesma linha, só tem uma diferencinha pequena, tá? São esses cremes de pentear da Nivea. Da Nivea. A pessoa não tá bem. Esses dois cremes de pentear da Seda, que é da linha Boom, co-criado com blogueiras, né? Então tem esse aqui, que é o Boom, apaixonada por ondas, que ele é um... Meu Deus do céu, eu tô gaga também, vocês estão vendo, né? Tem uma textura mais leve, então, pra você que tem o cabelo mais ondulado, ele fica ótimo. O meu, que é mais cacheadinho, ele funciona bem também. Gosto bastante dele. A minha filha ama esse creme, tá? E esse outro aqui é o... Apaixonada por cachos. Então ele tem uma textura um pouquinho mais densa e ele dá um pouquinho mais de definição do que esse aqui, por exemplo, né? É... Muito, muito bons esses dois aqui. Eles custam aí numa média de 13, 14 reais. São excelentes. Esse aqui, eu já comprei... Eu já esqueci... Gente, já perdi até as contas de quantos eu já comprei. Porque minha filha ama esse negócio aqui, acaba, ela pede pra comprar de novo. Né? E eu realmente gostei também. Esse aqui também é muito bom. Então são dois, assim, que eu tô sempre repondo. Então, se você tem cabelo cacheado, vale muito a pena testar essa linha aqui, tá? Porque tem um preço super acessível e tem uma boa qualidade, né? E pra fechar o vídeo, eu separei um item de maquiagem também, que é este iluminador da Essence. Gente, esse aqui é o Glow Like A Mermaid. E olha este iluminador, se não é a coisa mais linda que você já viu nesse YouTube. Exagerado, né? Mas ele é lindo mesmo, gente. Ele tem esse efeito todo sereístico mesmo, né? Parece umas escamas, ó. Todo coloridinho. Mas ele dá um... Dá pra misturar tudo aqui, ó. Ele dá um brilho meio dourado, sabe? Muito bonito, muito bonito mesmo. E ele custa baratinho também. Ele custa vinte e poucos reais também. O meu veio numa compra que eu fiz na época cosméticos. O meu veio de brinde, gente. Mas ele não é caro, não. É super baratinho. Vale super a pena. Eu tenho gostado demais dos produtos da Essence, gente. Tô encantada com os produtos da Essence. Porque tem um preço muito bacana. E tem coisas lindas, lindas. Essas máscaras de cílios eu estou apaixonada também. Então, tem várias coisinhas deles que são excelentes. Sombras. Aos pouquinhos eu vou mostrando aqui pra vocês, tá, gente? E é isso. Esses foram os top 5 baratinhos dessa vez. Assim que eu tiver novas coisinhas baratinhas pra mostrar pra vocês, eu venho mostrar. Se você já testou algum desses produtos aqui, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você ainda não testou, qual que você ficou curiosa em testar, conta aqui embaixo pra mim, gente. Vamos bater um papinho, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. Me dá um joinha. Que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo. É importante pro canal. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Assim você recebe os vídeos em primeira mão. Mas não pode esquecer de clicar no sininho de notificações. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.